Olá, hoje nós recebemos nos estúdios do RDTV o deputado estadual Silvio Fávero do PSL para falar um pouco do seu trabalho aí junto à Assembleia Legislativa. É a primeira vez que está conosco aqui no site, na nossa TV Web, né deputado, obrigada pela sua presença aqui. Eu já gostaria que o senhor mesmo destacasse quais os projetos que o senhor considera, assim, os mais importantes que o senhor já propôs e já está atuando lá na Assembleia. Veja bem, a minha bandeira sempre foi semisseral social. Todos os projetos meus até hoje, aprovados e sancionados já pelo governador Mauro Mendes, são direcionados para as pessoas de baixa renda. Eu destaco bastante, fiquei muito feliz com esse projeto de IPVA parcelado em 12 vezes no cartão de crédito junto com a multa. Isso vai fazer com que ajude o contribuinte, aquele que tem dois carros, aquele empresário também tem quatro, cinco caminhões. Isso ajuda e automaticamente, como o governo está passando por um momento difícil, isso já cai na hora na conta do governo do estado. E isso vai beneficiar toda a população do Mato Grosso Centro. Esse foi um dos projetos que me deixou muito feliz em poder ajudar os próximos, né. Temos também outro projeto que vai ser hoje praticamente também sancionado pelo governador, que é a GTA, transporte de animais para pai. A pai hoje atravessa um momento financeiro meio difícil. E esse projeto vem de encontro, de alguma forma, ajudar a paz do estado do Mato Grosso, que é o transporte dos animais, do cavalo para a terapia. Então, isso vai ajudar bastante a paz. E o outro também muito importante que eu gosto de frisar é da escola Tiradentes. A escola militar. Nós conseguimos, em tempo recorde, o governador sancionar essa lei para que o estado do Mato Grosso pode fazer parcerias com o município, com o privado, para a construção e a escola militar. Por exemplo, eu vou até te dar de primeira mão, tá. Dia 5 de setembro, o ministro estará aí, aqui em Cuiabá, o ministro da Educação. E um despedido nosso, já levei para a secretária, já levei para o governador do estado do Mato Grosso, para sete escolas militares, onde tem o comando regional. Por exemplo, Primavera do Leste, o prefeito já se propôs doar o terreno. Tem empresário disposto já a doar 2 milhões, doar para a escola militar. E, mas, onde estiverem as regionais do comando da polícia militar, será contemplado a escola militar. Por exemplo, estou brigando aqui, conversando com a prefeita de Vaz da Grande, que a Vaz da Grande precisa, né. Precisa e temos espaço básico, porque tem uma audiência marcada também para lá. Então, provavelmente, dentro de um ano, dois anos, algumas sete escolas estarão já tramitando. Eu fiquei muito feliz, né, porque você pegar todos os alunos da escola Tiradentes, foram aprovados todos, sem exceção, no Enem. E, além de ser aprovado no Enem, uma coisa muito interessante, é que todos os cursos que eles escolheram, passaram em primeiro. Olha que coisa bacana. Você pega, por exemplo, o estado de Goiás, que tem 60 escolas militares, o Ronaldo Caiado, eu conversei, inclusive, com o governador do Ronaldo Caiado, ele está apavorado, ele falou, tem que aumentar. A qualidade, o que acontece? Disciplina. Hoje, estamos perdendo a família, Deus. Não com as outras escolas, mas ela tem que ser mais disciplinada. Você vê que tem muitos professores hoje que estão entrando em depressão. Os alunos, tem alunos que não respeitam mais. Estão perdendo o respeito com os professores. Então, a escola militar vem para disciplinar e cuidar da família. A gente, até aproveitando esse tema, então, de educação, deputado, a gente exibiu aí a entrevista feita com dois deputados, né? Tiago Silva e Valdir Barranco, sobre a audiência pública que vai ter aqui em setembro, né? Para debater aí a reforma tributária, os impactos na educação. E a gente viveu aí, né? O senhor já acompanhou essa greve no ensino público estadual em Mato Grosso. para o ensino público, o que o senhor acredita que é preciso que seja feito para que melhore, que alcance uma qualidade e similar às escolas militares? Não dá para transformar tudo em escola militar, né? Mas o senhor acha que teria, o que poderia ser feito? Veja bem, as escolas militares, ficou uma cota de 20% para os filhos de policiais. E o restante são selecionados. Não é qualquer um vai chegar lá e vem entrar. Tem uma prova... O aluninho faz uma provinha de seleção. Ah, se não, está fora. É assim que funciona. Agora, você vê as escolas hoje. O que acontece? Primeiro, os professores estão estimulados. Está aí a greve. Os alunos... O que eu vou falar para você? Precisamos mudar a cultura dos jovens. A cultura... A gente está perdendo as escolas. Qual o intuito das escolas militares? É resgatar e, automaticamente, isso vai expandir para o todo. O jovem hoje... Eu vejo assim, por exemplo... Eu vou falar de mim. Meu moleque está com 15 anos. Ele quer que eu deixe ele em uma esquina. Ele está com vergonha que o pai levar na escola. Nós temos que começar, não. Olha... Meu pai, minha mãe, minha tia. Então, nós temos que resgatar isso aí. E como nós vamos começar? De baixo. Aos poucos. Para que o jovem comece a ver o que precisa. E o intuito da escola militar é formar líderes. Nós não temos líderes para o amanhã. Quem vai ser o nosso presidente da república um dia da manhã, daqui 20, 30 anos? Quem vai ser o nosso governador, nossos deputados? Quais os princípios? Vai continuar esse sistema que está aí? Então, o intuito é tentar fazer com que venham novas lideranças. Pensando sempre na família, em Deus e anti-corrupção. É uma lei também proposta pelo senhor, aquela que trata aí de uma recompensa para quem denunciar criminosos. Como é que funcionaria isso? Veja bem, essa lei de recompensa já existe em vários estados, tá? Eu até fui questionado, mas o estado está quebrado e vai sair de onde esse dinheiro? Aí eu só fiz uma pergunta. Falei assim, tudo bem, quanto que gasta hoje com diligências? E às vezes demora, não sei quanto, e não resolve o caso, e o caso seja prescrito. Nós precisamos fazer com a população, e está começando, a população denunciar. Ah, eu sei quem bateu na mulher, eu sei quem matou, eu sei quem roubou. É anônimo. A pessoa não precisa ficar tranquila. E isso vai fazer com que a gente ajude, de alguma forma, a segurança pública do nosso estado. Outros estados estão funcionando e estão muito bem. Então, lógico, o governador vai ter que fazer um orçamento, mas veja bem, aí eu faço que, ah, mas o estado tem que matar, mas quanto que gasta para fazer as diligências, ir lá, não sei para onde, ir para cá, e corre, corre, vira um, dois, três anos, e não se resolve. Depende, você faz aquela recompensa, tal pessoa, não tem pessoa que mata por causa de cem reais. E se a gente colocar mil, cinco, dez mil para desvendar um crime, chega uma denúncia anônima, não vai ser identificado, tranquila, a pessoa pode ficar despreocupada. E isso vai ajudar o estado e a população. Mas, assim, as pessoas hoje, a gente sabe que os crimes em que não envolvem organizações criminosas, poderosas, como esses comandos que já atuam aqui no estado, muitas vezes essas pessoas têm medo de denunciar. Isso ajudaria, seria efetivo, eficiente? Sem dúvida, você sabe por quê? É assim, depois que veio a Larva Jato, você está pensando que tem um monte de delação premiada? Está começando o pessoal a falar, não, vou abrir o jogo, vou falar logo e quero diminuir a minha pena. E assim está acontecendo. Nós não podemos deixar o crime tomar conta de nós. Nós temos que achar ferramentas para combater. E para a gente saber que vai dar certo, a gente tem que colocar em prática. Senão, nós não vamos saber. Eu tenho exemplos, eu vou falar de Lucas do Rio Verde, a minha cidade. Você sabe que Lucas tem isso? Municipal? Não. Lucas tem. E o estado não tem. E dá resultado. É uma ligação, ó, Lucas já tem essa lei. E qual é o recurso que Lucas destina? É a prefeitura. Sai da prefeitura, a prefeitura... Cada casa tem um valor. É estipulado um valor sim. Tem, assim, um orçamento anual para ser disponível? É, todo ano é feito anual. Orçamento adiantado, tem que colocar lá. É assim que o governo vai ter estado. E isso, você vê, ó, pouca gente sabe, mas Lucas tem isso. Já tem essa lei lá. Municipal. E o intuito nosso é levar para o estado inteiro. E o governo vai ganhar, os municípios vão ganhar. É assim, você vê, hoje, as pessoas estão começando... A mulher. A mulher está tendo coragem de lá denunciar o marido que está batendo. Nossa, ela tinha medo de matar. Ainda está pouco? Está pouco, as mulheres têm que ir lá e denunciar mesmo. Mas está melhorando. É ao longo prazo. Então, nós temos que achar ferramentas para que ajudem a população e a segurança pública do nosso estado. Mudando um pouquinho de assunto, a gente teve aí, cobriu aí no site, tivemos também entrevistas sobre o debate que houve do projeto de lei 53 de 2019, que o estado trouxe aí, a regulamentação das isenções fiscais, inseriu ali alguma coisa como uma mini reforma tributária. O senhor, inclusive, apresentou emendas. Na sua opinião, atendeu ao que o estado necessita? O que foi aprovado? O estado atendeu, né? O estado atendeu. Inclusive, eu fui o relator. Bastante divergência para o meu lado, mas voto vencido é voto vencido. Teve um lado bom, sim, dessa reforma, mas no meu ponto de vista, tanto que eu votei contra, sendo relator, votei contra, porque atingiu os mais pobres. Mexeu com a classe que eu mais defendo, que é a classe operária. Aumentou o remédio, né? Para o farmacêutico, para as indústrias, não medicou nada. Não mexeu com quem vai lá comprar. Conseguimos, graças a Deus, a energia solar. O governador tinha tirado, nós entramos com a amenda e conseguimos oito anos de isenção. Tá aí, hoje todo mundo se fala em energia, que é o caos no bolso. Nós hoje, a casa, pô, o cara, não sabe, o que mais caro hoje em casa não é a comida, não é, é a luz. Isso que pega em primeiro lugar é a luz. Então, essa energia solar vem justamente para ajudar os pequenos, tá? Todas as casas hoje, casa, minha primeira, minha casa, minha vida, já vem todos com o caçador solar, já estão vindo. O que é isso? Para ajudar no bolso do cidadão. Então, nós conseguimos e várias outras. Teve do algodão, algodão de 65 foi até 75, da madeira. Então, teve alguns avanços, sim. O comércio em si, eu conversei com o pessoal, não gostou, não, 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 não. Você viu aqui? É, o pessoal não teve com bons olhos, não. Eu acho, e até volto a dizer, falei na comissão, já falei isso para o governador, e volto a dizer, nós corremos o risco de ter um desgaste desnecessário. Porque hoje, no Congresso Nacional, está tendo a reforma tributária. Pode tudo isso. E a esperança hoje do comércio, que é aquela reforma tributária que vem lá, alcance. E uma, essa reforma tributária, ela só vai entrar ano que vem. E o governo do estado poderia ter esperado até agosto, que tinha um prazo de prolongamento. Mas foi opção dele. Você acha que isso acaba causando um desgaste? Eu entendo que sim. Ao governo, Mauro Mendes? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o... Tomara que daqui para frente ele recupere esse desgaste dele, né? Porque o desgaste dele está muito grande. Está no comércio, está na agricultura, está no funcionário público. Está um desgaste muito grande, né? No meu ponto de vista, Mauro Mendes. Então, a avaliação que o senhor faz nesse primeiro ano de governo, não é muito positiva, não? Qual que é a avaliação? É regular. É regular. Se pudesse dar uma nota, que nota o senhor daria? Eu daria uma nota 6. É, né? Está acima da média um pouquinho. É, porque veja bem, é o primeiro ano, né? Pegou o estado, nossa, só um pouco delicado. O Brasil está no estado um pouco delicado. Só que não podemos esquecer que o nosso estado é rico. O nosso estado produz. É o maior produto de sódio do mundo. Então, quer dizer, tem alguma coisa aí que está precisando avalançar. Então, vamos dar oportunidade para o Mauro Mendes até esse ano, ano que vem, tem que ter resultado, né? Ainda nessa área, desculpa, a gente já recebeu aqui o novo superintendente do Ibama, a secretária da SEMA. Falando, o senhor é presidente, é relator da Comissão do Meio Ambiente, da mensagem do governo, do novo cadastro técnico, né? Como é que está esse trabalho, deputado? Veja bem, isso aí tem muitas coisas ainda que não está operando. Está no papel, vamos dizer, a linguagem mais prática, mas não está na prática. Nós temos que colocar muita coisa na prática. Por exemplo, o IPVA. O governador sancionou, não colocou na prática até agora. Já está em vigor essa lei que foi sancionada? Ele sancionou, só que quando sanciona, o que é que precisa? Ele tem que mandar para o Detran. O Detran faz um chamamento de uma operadora que vai passar o cartão de crédito. Até agora não entrou aí, fala que o Estado tem calamidade. Então, quer dizer, quanto que o governo está deixando de arrecadar por dia e por mês? E várias outras leis que foram sancionadas e estão lá. Uma das leis que eu também convidei, eu fiz uma audiência pública sobre o CAR. Muito bom, uma reclamação muito grande dos agricultores, e não só dos agricultores, todo mundo que tem isso para a cidade de terra. O governador foi sensível e colocou 50 técnicos dentro da SEMA. Está dando resultado. Tem que dar parabéns para o governador. Ele ouviu a população, ouviu a nossa audiência pública e contratou 50 novos técnicos. E a coisa começou a andar no CAR dentro da SEMA. O que precisa fazer é não só fazer lei e ficar engavetado. Nós precisamos fazer as leis em prática. Por isso que todos os projetos meus é que virem lei, mas não lei, para dizer que tem, ah, sancionou a lei e você está ali. Não, tem que colocar a lei em prática. Lei que vai ajudar o contribuinte, que vai ajudar o Estado. Então, eu, a todas as leis minhas lá que eu estou, inclusive ontem eu apresentei, eu tive, inclusive, uma coisa muito interessante falando sobre o crime, eu tive ontem com um delegado regional, o doutor Demerval, ele me passou a situação crítica que a Polícia Civil está vivendo. Nós estamos aí desde 2012 com o mesmo número de quadros de delegados. E de lá para cá são sete anos. Quanto o número de população aumentou e o delegado diminuiu e que estão a se aposentar? E tem 150 concursados. E o governador não chamou. Que chame 50, seu governador? Foi fechar 16 delegacias. E o delegado general me falou que há a possibilidade, sim, de fechar mais delegacias. E baseado nisso, ontem mesmo, eu já entrei com um projeto, um fundo que foi pelo Ministério da Justiça, Mato Grosso, e até então, uma outra advertência, que eu falei ontem, vou falar hoje de novo, que até o dia 29 de novembro, esse projeto, esse fundo, o governo tem que mandar para o Ministério de Segurança para arrecadar. São 71 milhões. 71. Só tem dois estados até agora, a Mapai e São Paulo, que estão aptos a receber esse dinheiro. Eu estou falando em um trilhão. Está lá para distribuir em todos os estados. Vai acontecer igual a isenção fiscal que tem que... Pois é, aí ontem eu fiz uma advertência, estou fazendo uma advertência de novo aqui para o governador, dia 29, vence o prazo, entrei com esse fundo, agora o governador tem que criar o conselho. Vou entrar hoje com um anteprojeto, para ir só para o governo virar, porque ainda não é iniciativa do parlamentar, é do executivo, para que o governador imediatamente faça isso e caminha lá para cima. Porque eu vou falar para você, porque eu venho de Lucas. A Lucas é bonita, sabe por quê? Porque Lucas tem um departamento de projetos. Buscar dinheiro lá fora. E todos os estados, todos os municípios precisam fazer isso. E o Tribunal de Contas tem que orientar também isso. Outra coisa que eu fiz com um projeto que eu entrei contra, entrei agora, é o Tribunal de Contas. Os Tribunais de Contas, eles têm o dever de orientar os prefeitos, não de multar. Então, já que essas multas, está vendo, que retorne ao município diretamente para a saúde. 50%. Isso também foi um projeto meu, que está tramitando na casa. E vários outros projetos de alta relevância. Estou até feliz, e peço para a população também, que tiver ideias, eu estou aqui disposto, eu estou aqui para contribuir. Agora, tem muitas coisas que eu não estou junto com o pessoal na rua. Então, eles trazem para as nossas demandas. Eu peço para as pessoas, olha, tem alguma demanda? Por exemplo, esse dia o cara me ligou. Ô, deputado, eu estou indignado. Eu falei, por que você está indignado? Eu cheguei no pedágio, tinha que voltar para trás. Eu esqueci a minha carteira, só tinha um cartão de crédito. Eu entrei com o projeto que os pedágios regulamentam e recebem o cartão de crédito. Hoje, ninguém anda com dinheiro. Quer dizer, a pessoa me ligou, eu já entrei com o projeto. Quem está me ajudando? A população está me ajudando. E vai beneficiar quem? Eles. Bom, deputado, nós já temos aí mais de 15 minutos de entrevista. Só para a gente encerrar agora, falando de futuro político. O senhor é pré-candidato, falando já em Lucas do Rio Verde, a prefeitura de Lucas? Eu tenho muito carinho por Lucas do Rio Verde. Não só para o Lucas, mas toda. Eu falo porque Lucas foi antes que eu comecei, e lá fiz a minha família, e consegui tudo graças a Lucas. Agora, hoje é muito cedo para a gente falar se a gente é candidato ou não. Vamos esperar mais lá para frente. Também não vou descartar, não vou ser hipócrita, que eu não posso ser candidato. Mas eu tenho uma dúvida, e eu ainda vou assim, porque eu vou ser muito franco. Se a população confiou em mim em ser deputado, eu tenho medo, às vezes, de ser traído, porque eles pediram para mim representar não só o Lucas do Rio Verde, o Estado inteiro. Então, eu fico com a dúvida. Se eu abrir mão, as pessoas confiaram em mim. Eu tive voto no Estado inteiro. Então, quer dizer, eu não posso estar preocupado comigo, politicamente. Eu tenho que pensar nas pessoas que a mim confiaram. Não só foi Lucas. Eu fiz 12 mil votos. 12 mil foi um detalhe. Eu não tive apoio do perfeito, nenhum vereador, nenhum empresário. Foi exatamente a população que me elegeu. Então, baseado nisso, eu tenho compromisso com a população. Então, eu falo assim, será que eu não estou traindo as pessoas que confiaram em mim? Eu tive voto em Primavera do Leste, eu tive em Sapezal, eu tive em Sinop, eu tive em Cuiabá. Eu fiz 2 mil votos em Cuiabá. Fiz 700 votos em Varzagrana. As pessoas confiaram. Agora, entendeu? Eu fico feliz, porque eu passei uma pesquisa em Lucas e me deu 57%. Agora, uma pesquisa recente que foi feita. Pô, é gratificante para a gente. Mas eu tenho que pensar nas pessoas que a mim confiaram. Porque nós temos que brigar para chegar o trem em Cuiabá. O trem tem que chegar em Cuiabá. Cuiabá tem que ter o desenvolvimento. O Norte tem que ter o desenvolvimento. Então, quer dizer, a gente está aí para brigar. Por exemplo, amanhã estou indo para Brasília para trazer o Banco Santander para Pedra 90. Até hoje não tinha ninguém. E vou ter um café da manhã com o presidente da república amanhã. E fazer mais alguns pedidos para o Estado do Mato Grosso. Então, é difícil responder isso para você. É só o tempo, né? É só o tempo. Obrigada, deputado. Imagina, eu que agradeço. Nós conversamos com o deputado Silvio Fávero, do PSL. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. É só acessar, curtir e compartilhar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho